A nossa equipe de reportagem foi chamada para vir até o bairro Planalto Uma moradora que está passando um transtorno com a Águas de Rolim de Moura Quem vai falar conosco é a dona Maria Às 7 horas acordei, liguei 7 horas, liguei 10 horas, liguei às 11 e até agora nada Agora quando é para cortar, eles vêm e cortam e nem avisam E a gente fica aí, estou esperando visita, minha caixa secou sem um pingo de água E liga e eles não aparecem aqui Quando a senhora entrou em contato com a Águas de Rolim, o que eles falaram para a senhora? Que iam mandar Entramos em contato com a Águas de Rolim de Moura através do telefone Depois de 17 minutos, isso mesmo, 17 minutos, tivemos uma resposta da empresa Sr. Cleiton? Oi Muito obrigada, desculpa pela demora Olha, conseguimos falar com o plantão A equipe já está se encaminhando para o local A qualquer momento eles estão chegando aí A nossa equipe de reportagem voltou ao local aqui Onde a Maria estava passando um transtorno com a Águas de Rolim de Moura Conversamos com ela e vê se realmente a situação foi resolvida Maria, foi resolvida a situação aqui da sua residência Depois que a nossa equipe de reportagem esteve aqui? Cleiton, eu acho que não fosse vocês, eu estava sem água até hoje Porque vocês foram lá, quase que não lhe atenderam, não foi? Eu soube Depois que lhe atenderam, eles vieram aqui e ajeitaram Então demorou muito não, rapidinho chegou Foi você, eu acho que foi o custo de vocês saírem de lá e eles vieram para cá Está resolvido Mas agradeço a vocês